Olá, meus queridos! Olha, resolvi fazer este dever, isto é sábado da manhã, mas quem está de trás, como eles dizem, da câmera, que é o telefone, é o meu marido, porque ele não está aqui. E ontem, ele foi lá a São José, para buscar lá a puxaria, ele trouxe-me de surpresa um pacotinho, assim, de chicharrinhos miudinhos, assim, queridos, que a gente lá diz que chamam petenga a frisores, mas ele tem tantos consulhos de charrinhos, que eu fiquei tão contente, ai, trouxe o charrinho e trouxe isto. Pão de mil, para comer os charrinhos, para os nossos anúncios, não é aquele gosto de charrinhos, porque ele não gosta nada, mas, pronto, eu tenho o desejo, vou fazer com um lindo vilão, como vocês costumam fazer também, E eu pensei a fazer este vídeo, para mostrar a vocês os charrinhos que eu tenho, que eu deve-me consular, seja em louvor das alminhas de pregatório, pai, fiz com isso também, porque é o tempo que eu não... Mas juntar, não é até deixar-lhe em água, e um bocadinho de sal, e aquele... o óleo bocadinho ali, para ver se não dá aquele gosto de frisar, isto é para fritar lá fora, porque senão isto fica três dias cheira a peixe nessa casa. E agora, cara, ele vai mostrar a vocês, ah, o tamanho dos chicharrinhos, que é aqui na California, e é frisar, ok, Gilberto, vem para aqui. Pega-me. Pega-me, vem pegar-me. Olha, isso, o maiorzinho que está aqui, é este. Vocês estão vendo? Ah, minha, isto é mãe e filhos, que eu estou deem, olha, foi apanhada antes de tempo. Paciência, amor, olha, queridos, paciência, mas uma pessoa tem... Olha, coisas lindas. E agora, vê-los governar, o meu marido disse assim, Ele vai governar, disse, não, querido, se vais governar, ele continua a guerra, vai sair a peixe, vai sair a cabeça, vai sair tudo. Olha, é assim que se governa, experimenta, e já não governa isto há muito tempo. Porque se a minha mãe me ensina, eu ponso aqui assim, estás vendo, Gilberto? Estás vendo? Isto, ela não quer falar, tem vergonha. Olha, cá está, a galerinha disse assim, isso come-se, cabeça e tudo. Ok, queridos? Era isso que eu queria dizer a vocês, que finalmente, tem um xixarrinho aqui, olha, ele até está falando comigo. Olá, good morning, queridos. Bye, bye. Olha, vai consolar-me. Talvez logo eu mostre a vocês, quando eu já estiver na mesa, comente com um pãozinho de milho e um copo de vinho. Bye, queridos. Love you. Olá, meus queridos. Eu não disse que depois de citar os xixarrinhos governados e vegetais, que eu ia dizer a vocês. Olha, querida, levemos 15 minutos para tirar as galas do xixarrinho, querida. E tem assim, um lugar, tem as galas e um lugar para os peixes por limpinhos. Olha, eu já estava ficando vesga, que já está pondo a galha, o peixe, com a galha, galha, o peixe. Ei, querida, confusão, tanto tempo, eu já estava sem paciência. Mas aqui estão eles, olha, até tenho cozido com o meu marido. Cozei, temperei, tirei a casca, não fazia bem. Sim, senhora. Olha, mas já fizeste aqui nos xixarrinhos. Já fiz nos xixarrinhos. E o pão de milho, já fizeste? O pão de milho também vai ser agora. Pão de milho. Mas isso não é a tua comida favorita, é? Oh, mas eu como. Estou com os cromados. Olha, isso é molhinho, e foi um molhinho simples, que é filho. Fiz azeite, vinagre, pimenta moída e óleo fresco e salsa. E isto aqui é cebola de cortume, que eu fiz já há muito tempo. E uma pimentazinha. Olha, querida. Seja plazão. É para vocês agora, se não tiverem, estou fazendo graças a vocês. Mas vocês me fazem a mim. Vá para lá e acha. Já está. E ainda não. Já está. Ó, agora eu tenho que pular um molhinho aqui, vocês estão vendo? Uma cebolinha, um bocadinho de pimenta e agora aqui é que está a estrela do dia. Olha, querida. Que tadinho, tão bocadinho. Molha-se sem e peixe, ó. Hum, 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 hum. Beijinhos para vocês que devem me conciliar. Tchau.